crenças. Eu confesso que eu levei um tempão pra eu entender essa ideia, porque pra mim, crença era fé em Deus e seja lá como for. Depois que eu fui entender que crença é o quê? É uma série de verdades que alguém me contou e o que eu contei pra mim mesmo e depois eu começo, né? Não, você tava falando, por exemplo, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar em público. Pera aí, não é que você não consegue falar em público, você tá dizendo isso pra você faz tempo, você tá convencido disso e se você for lá na frente do seu cérebro vai pegar uma peça em você. Alguém vai rir de você, alguém vai fazer isso, fazer aquilo. Eu uso muito o termo diálogo interior. O cara não vai se lembrar, no curso de oratório eu falei muito sobre isso. A maior dificuldade de falar em público é se convencer de que ninguém teria pra te sabotar. Ainda que tenha alguém pra sabotar, mas o fato é, o maior sabotador é a tua voz interna que vai dizendo pra você, não vai dar certo, você vai ter um branco, você vai esquecer, alguém vai rir, você vai tropeçar, você vai cair. E aí você colocou muito bem. O que que eu desafio numa liderança hoje? Dar ferramentas. E de preferência estimular. Eu vejo às vezes no curso de oratório, eu falo, a gente precisava ter pelo menos uma aula sobre o sistema de crenças. Às vezes você vê que a pessoa vai lá, ela tem vontade, ela percebe que isso vai ajudar. E veja, já peguei das mais variadas circunstâncias. Pessoa que tá no namoro, por exemplo, a relação é totalmente tóxica, ela consegue perceber as capacidades argumentativas, mas o namorado pregou uma crença na cabeça dela de que se ele largar dela, ela vai terminar sozinha, a vida dela vai ser um inferno. Se ela não entender que ela tá amarrada num sistema de crenças, por mais que ela tenha ferramentas, ela não vai enfrentar o sistema. Essa ovelha não vira leão. Entendi. É um caminho a ser feito, né? Na verdade, é o quê? Arquétipo aqui é o conceito de imaginação. Por exemplo, a gente tava falando da Barbie. Você imagina uma Barbie lutadora de Kung Fu, pensando nos Bruce Lee, por exemplo. Se eu conseguir narrar com uma história atraente, fazer você criar essa imagem mental, depois que você criou a imagem mental, vou fazer uma transição aqui. A hipnose ericksoniana, por exemplo, do Milton Erikson, é uma hipnose conversacional. Mas o que o Milton Erikson fazia pra gerar essa hipnose? Ele construía arquétipos ou narrativas. Eu preciso ir contando uma história pra você entrar na minha história. Depois que você entrou, perfeito. É o transe. Depois que eu te coloquei em transe, porque quando eu falei de hipnose, por exemplo, eu sou um que tive muito preconceito com hipnose. Aí fica aquele negócio, ah, hipnose e a pessoa ficar inconsciente. Não, hipnose, você tá no estado de transe. Eu vi vocês comentando da Barbie, por exemplo, você tá assistindo um filme que é bom, você tá hipnotizado. Você pode ver, pode passar carro. A nossa prosa tá boa. Podia chegar alguém aqui, conversar, não ia atrapalhar em nada. Eu ia tá focado nela porque eu peguei um estado de foco ou de transe, se a gente quiser chamar. E aí a gente tá falando aqui dos arquétipos. É o quê? É quando eu consigo dar caminhos pra sua mente caminhar comigo. Eu conduzo você nessa dança. Aí os arquétipos seriam essa construção de imagens a partir de som, de palavra, a tal ponto que você entrou na minha dança. Eu que vou conduzir. E isso é perigosíssimo, tá? Porque assim, isso no marketing, até é interessante. Um dos caras que usou muito esse tipo de marketing foi um dos caras aí que ele... Ninguém na publicidade fala o nome dele. Entendeu? Que é o Joseph Goebbels. Entendeu? Mas quem criou esse negócio foi o Goebbels. Hoje eles mudaram os nomes. Mas que o Goebbels tinha razão no que ele tava fazendo, ele tinha razão. Aí entra Maquiavel. O Maquiavel não tá no merda se ele tá certo ou errado. Mas o cara foi bom no que ele fez, né? Deu merda pra cacete. Mas o cara foi bom no que ele fez. Uma coisa que você comentou dessa... Tem um estudo que é muito legal, o Lagarto, que é assim, olha... Fala-se de coação e coerção. Então, o que que acontece? O Durkheim lá, quando ele fala sobre as medidas coercitivas da sociedade, como é que funciona? Por que que você não anda pelado na rua? Porque na sua cabeça existe um senso de noção que se você for pelado na rua vai dar problema, existe uma questão moral, existe uma questão que a polícia pode te prender, existem várias coisas, correto? Então, você não anda pelado na rua. Alguém disse pra você não andar pelado na rua? Mas você foi coercitivamente colocado dentro dessa condição. Isso é uma espécie de hipnose. Fato. Então, assim, o que que acontece? Coação é eu catar você e te obrigar a força a fazer alguma coisa. Isso é uma coação. Quando eu faço a coerção, eu induzo você, sem você perceber, a ir pro lugar onde eu estou mostrando. Vou dar um exemplo. Os alunos, eles brigam muito pra discutir sobre festa de formatura. Então, quando vai começar o negócio, é um quebra-pau gigantesco. Então, eu chamo a comissão de formatura e falo assim, deixa eu explicar o negócio pra vocês. Se vocês derem liberdade pra essa galera escolher o que cada um quer, essa conversa não termina esse ano. Então, vocês vão fazer assim. Vou formar no ano que vem. Vocês vão fazer assim. Vocês vão escolher pra falar pra eles. Vocês querem A ou B. Perfeito. Então, o que que acontece? Eu já limitei os caras. Você quer Lula ou Bolsonaro? Justo. Então, eu já corcetivamente, já defini, entendeu? Como é que vai ser a briga. Então, exatamente. O resultado vai dar o que eu quero. E eu acabei dizendo pra eles, mas você tem possibilidade de escolher, né? É, não, mas você escolheu. Você é livre. Mas essa liberdade não existe, entendeu? Fato, fato, fato. Então, cara, você vai induzindo, entendeu? A massa socialmente. E aí tem várias pessoas trabalhando pra isso acontecer, entendeu? E aí você coloca, né, uma condição. Veja, vira uma crença. E a pessoa acha que escolheu, cara. Fato. Ela acha que escolheu. Ela fala, pô, não, foi eu que escolhi. Então, é, escolheu. Entendeu? Muito portanto. Vou falar que é uma palavra chula.